16 mulheres foram mortas de abril a junho deste ano em Rondônia. Os dados são de um levantamento feito na Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, a SESDEC. Assassinato contra uma mulher cometido devido ao fato de ela ser mulher ou em decorrência da violência doméstica. Os outros 13 casos estão registrados como homicídio de mulher. Os números também revelam que das 16 vítimas do segundo trimestre, apenas 3 foram consideradas feminicídio. Ainda segundo o levantamento, 48 mulheres foram mortas no estado nos últimos 4 anos. Ocorrências por feminicídio e homicídio contra a mulher nos meses abril, maio e junho em Rondônia. Feminicídio em 2018, 2, 2019, 3, 2020, 2, 2021, 3. No total, homicídio em 2018, 10, em 2019, 2, em 2020, 13, em 2021, 13. No total, 38. Total geral, 2018, 12, 2019, 5, 2020, 15, 2021, 16. No total, 48. A SESDEC informou não ter dados de feminicídio e homicídio contra mulheres no ano de 2017. Em uma comparação entre o segundo trimestre de 2020 com 2021, conforme os casos da SESDEC, os casos de feminicídio tiveram um aumento de 50%. Já quanto ao crime de homicídio contra mulher, 13 mulheres foram mortas no segundo trimestre do ano passado. Neste ano, também foram 13 vítimas mulheres no mesmo período. Quanto às agressões contra mulheres, no primeiro trimestre do ano, foram 2.378 ocorrências de violência doméstica registradas em Rondônia. Somados os dados desse mesmo período, abril, maio e junho, nos últimos cinco anos, foram 11.995 ocorrências de crimes de violência doméstica registradas no Estado. O ano com mais registro de violência doméstica no segundo trimestre foi em 2019, quando a polícia registrou 2.658 casos, sendo 1.479 ocorrências apenas de ameaça.